Fofocalizando imediatamente Leão Lobo que está aonde ele tem que estar Sentado num banco, num sofá maravilhoso do SBT Porque ele é uma estrela que sempre brilhou e que precisava ter esse holofote Ai Leão, juro por Deus Ela é minha amiga há uns... eu não vou falar o tempo, né? Não, nós somos amigos de verdade Essa menina aqui já trabalhou comigo no Melhor da Tarde, lá na Band Era eu, Astrid, Aparecida e ela E era muito bom, né? Era uma fama maravilhosa, né? De grande índice de audiência no Ibope Exatamente Obrigada, meu amor Linda Dignidade já Vamos nos ver, de repente até sentar no mesmo sofá Com certeza, é uma delícia Obrigada Mais Tony Bennett tem o seu time I left my heart in San Francisco E aí E aí